Música Bom dia, você que nos assiste no nosso canal, mais uma vez aqui estou eu, Pastor André Amorim, com o Momento Missionário, né? E hoje eu estou no campo de trigo, na divisa da Argentina com o Brasil. É muito interessante, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, Jesus fala sobre a parábola do trigo, onde os trabalhadores semeiam o trigo durante o dia e à noite, justamente à noite, vem o inimigo e semeia o joio, né? E aí, quando é de manhã, os trabalhadores vão olhar e lá está os dois juntos, o trigo e o joio. E aí há aquela discussão, aquela conversa com o dono, né? Da seara, e ele disse, não, deixa crescer junto, não vamos arrancar não, se tentar arrancar o joio, vai arrancar o trigo. E você olhando, interessante, ó, o joio e o trigo, eles crescem juntos, ó, juntos, juntinhos, pode ver, é, juntos, mas não são iguais, ó, aqui é o trigo, aqui é o joio. E a palavra vai dizer que Deus, no tempo certo da colheita, ele vai tirar o joio, ele vai tirar, e vai atar os fechos, vai queimar no lago do chofre, vai queimar o joio. E o trigo será recolhido para a glória do Senhor. Seja trigo, dê o seu fruto, seja um cristão verdadeiro, faça a vontade de Deus, faça o bem, faça conforme a palavra determina, não seja um joio, não seja uma pedra de tropeço, não, mas dê o seu fruto, seja uma bênção, uma bendicione para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, lembre-se, olha, eles crescem juntos, parecem que são iguais, parecem que são a mesma coisa, mas não é, joio é joio, e trigo é trigo para a glória de Deus. Um forte abraço, fica com essa meditação, até o próximo Momento Missionário, eu sou o pastor André Amorim, projeto Missões Sem Fronteira. Que Deus te abençoe, bendicione para a sua casa e sua casa. Amém.